Os municípios com economias que têm na extração de minerais a principal fonte de recursos tiveram aumento na participação no produto interno bruto, o PIB brasileiro, que mede as riquezas do nosso país. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. A participação de campos do Goitacazes no Rio de Janeiro, por exemplo, passou de 0,9% em 2011 para 1% em 2012. O estudo também aponta que seis capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus, correspondiam a 25% do PIB brasileiro.